Até o meu primeiro cliente foi meu avô, que quando eu cheguei na maquininha lá, o cara não sabia nem cortar direito ainda. Eu gostava, eu fazia pra mim, eu fazia, mas não tinha o conhecimento, né? E aí ela viu sobre os cursos e foi ela que me pediu pra vir aqui. Eu trabalhava numa empresa, numa madeira, né? Há 11 anos já praticamente. E com o tempo ia passando, né? Eu trabalhava algumas coisas também de eletricista, né? Fazia algum trabalho, assim, pra mim mesmo, né? Mais hobby, assim, né? A família, né? E daí a família incentivando, eu falava, o que é que tu não entra nessa área de eletricista, cara? Tu sabe fazer, tu tem esse interesse, né? O que é que tu não entra nessa área? Daí eu tinha uma prima que trabalhava aqui, era funcionária aqui, né? Daí a gente sempre conversava desde o Instituto, né? E nisso eu resolvi, ah, vou lá no Instituto, dar uma olhada, ver se eu consigo algum curso nessa área, né? E eletricista, né? É porque foi assim, minha mãe, ela costuma ver bastante Instagram, Facebook, rede social, né? E aí ela viu sobre os cursos e foi ela que me pediu pra vir aqui. Ela começou uma conversa com a Cris e aí depois é que ela pediu pra vir aqui, aí eu vim e foi aí que a Cris me convenceu a fazer o curso. Cara, foi através de uma... eu tava indo a Braço Norte, eu já vi umas publicações na internet e eu passei e a gente já tava com uma vontade, tipo, de aprender algo novo. Eu passei, disse, ah, vim a Braço Norte, voltei, parei, disse, ah, vou ali, voltei, vim, você foi ali, você entrei pra conversar, ela já me atendeu bem, já disse, ah, tu quer conhecer? Não, eu vim aqui um dia à noite. Eu vim um dia à noite, conheci, gostei, o atendimento me recepcionou muito bem. E dali em diante, quando a gente acertou, eu conheci naquela noite como que era legal, tive muita curiosidade também. A partir do momento, comecei a fazer o curso aí. O Instituto Mix significa mudança, né? Significa correr atrás de sonhos, né? Porque sem o Instituto Mix, eu não teria entrado na elétrica pra uma coisa que eu me dedicava, né? Foi um... porque pra te ter uma profissão, no caso, tu tens que ter uma base, né? Por exemplo, pra mim, a área manicure, eu tenho que ter um certificado, eu tenho que ter um estudo, porque fazer a unha das pessoas não vai fazer de qualquer jeito. Então, é a base mesmo, porque não adianta tu fazer sem tu saber, né? Me acolheram de uma forma que hoje eu sou uma pessoa, outra pessoa, por causa deles. Tipo, alcancei um nível que nem eu imaginava, de me transformar numa pessoa que eu sou. Instituto Mix, aprenda, empreenda e cresça. Tipo, alcancei um nível que nem eu posso olhar pra você. Tipo, alcancei um nível que nem eu posso olhar. Tipo, alcancei um nível que mecn otunuz. Tipo, alohaico querendo Living,eman, Greta, Esqueci конечно GRÜNEN, meu Deus e Jesus. Obrigado.